Fala pessoal, muito bom dia, aqui é o Luiz do canal Viral Extremo Estamos aqui hoje cedo, hoje eu vou falar sobre vaca seca Eu estou aqui agora pojando o bezerro da cachoeira Pojando é o que? É botar o bezerro para mamar primeiro, antes de ordenhar Para lá que está descendo o leite, né? Algumas vacas descem o leite sem bezerro, mas algumas não Pronto, agora vou estar amarrando ele ali do lado da vaca Agora vou estar dando uma higienizada aqui, nos tetos Quem está acompanhando o canal aí sabe que As sete vacas que eu tinha de leite, né? Mais o boi Só ficou agora seis vacas de leite e o boi A Moura foi embora Se vocês quiserem estar vendo o porquê de eu ter vendido ela Vou deixar um card aqui em cima do... na tela Para vocês poderem estar vendo o vídeo Então, aí só ficou as seis, né? Ficou a cachoeira Ficou a... A Manda E a mandala E a mandala E as outras três Que a boneca A moirinha E a peru Eu já sequei ela O que que é isso? A vaca Ela tem um período de descanso Antes do próximo passo Geralmente esse período gira em torno aí de 45 a 60 dias E esse processo de secagem da vaca é o seguinte Pelo menos é o que eu faço aqui, sempre fiz O que eu aprendi aqui Né? Na fazenda Por exemplo A vaca Tá aí Faltando Cinco meses Para a parede Já está dando pouco leite E tal Vou estar aí que ela está dando Oito litros De leite por dia Está dando Cinco cedo E três à tarde Aí o que que você faz? Primeira coisa é que você já não pode dar o mesmo tanto de farelo De concentrado Para essa vaca Igual você dá para uma que está de bezerro novo Bem aleitado Aí o que que você faz? Eu pelo menos faço isso Você pega E para de tirar o leite da tarde Tira só o leite da manhã E dá Digamos Um litro de ação só Pela manhã Tira o leite Solta para o pasto Aí só no outro dia cedo Para tirar Isso com Cinco meses Para a parede Digamos Né? Quatro a cinco meses Está dando pouco leite Né? E às vezes tem cara Que você tem que secar A vaca força Porque tem vaca Às vezes que nem chega A secar bem Já pare Dando leite Entendeu? Como assim? Ela Ela não seca Ela diminui Você tenta secar ela Ela não seca E quando vê Aí você tem que parar Um giz Óbvio Para ela produzir O colosto E aí ela volta Para dar o leite Depois de nascido O bezerro Ou bezerro Aí quando chega Dependendo da vaca Três meses Para ela parir Ou seja Noventa dias Vamos botar uma vaca Igual falei Dependendo Da produção Dessa vaca Igual a mãe Das gêmeas Também tem um vídeo Dela no canal Que na última crê Ela pariu Um casal De bezerras De gêmeas Né Comigo Foi a primeira vez Que isso aconteceu Ela Ela por exemplo Ela é uma vaca Assim Ela chegou a dar comigo Quando ela pariu 25 litros de leite Por dia Isso é considerado Uma taxa muito boa E aí O que acontece Na época O boi meu Fracão O holandês Vermelho e branco Ele ainda não estava servindo Né Ele não estava ainda Cobrindo as vacas Né E A vaca repetiu-se Algumas vezes Né Por ter o boi Né Repetiu sem cruzar Mas tudo bem Aí O boi chegou a um ponto Que já começou a servir E o boi foi E cruzou com ela Ela pariu em setembro De 2019 Ou seja Setembro de 2019 Setembro de 2020 Setembro de outubro Novembro de dezembro Janeiro de fevereiro Ela ficou um ano e cinco meses Quase um ano e meio E dando leite E olha que se não fosse Esse processo de Secagem meio forçada Ela ainda estava dando aí Uns dez litros por dia Mas aí O que que eu fiz Parei de tirar dela Por lei da tarde Diminui a ração A meio litro por dia Fiquei tirando só cedo dela Aí foi indo Foi diminuindo Mas não diminuiu tanto não E como está faltando Noventa dias Para ela parir E aí eu comecei a tirar dela Só cedo Aí ela foi diminuindo Um pouquinho mais Quando ela estava dando Começou a dar Três litros Pela manhã Só Ela estava dando cinco litros Só pela manhã Aí eu fui diminuindo Tive que diminuir E tem vaca Que dá cinco litros cedo Só cedo E está bom Só que essa vaca Eu precisava secar ela Aí o que que eu fiz Ela começou a dar cinco litros Quatro Quando ela chegou Três litros Aí eu parei Falei um dia O que que é falhar um dia É você ficar um dia Sem tirar o leite da vaca Aí eu fiquei um dia Sem tirar o leite Aí quando foi No outro dia Recolhi ela aqui no curral Dei só Uma mãozinha de concentrado E tirei o leite dela Desgotei aquele leite Lógico Não serviu para consumo humano Descartei os cachorros Soltela para o pasto Vamos botar que isso foi Numa segunda-feira Tá Aí eu fiquei dois dias Falha dois dias depois Tirei segunda Da primeira falhada Aí ficou Terça e quarta Sem tirar Quando foi na quinta Recolhi ela de novo Dei só uma mãozinha de farelo Isso com ela A peru e a boneca As três que estão Mojando lá Prestes a parir Aí tirei na quarta Dois dias falhada Aí depois Três dias Tirei na quarta Aí ficou quinta Sexta Sábado Quando foi no domingo Eu esgotei ela Aí ela já deu só Um litro e meio de leite Que ele já meia amarelo Né? Normal Aí peguei E soltei ela para o pasto Ou seja Agora Ela está seca Tanto ela Quanto a perua Quanto a boneca Então esse é o processo De secagem das vacas Que eu uso aqui no círculo Vai indo aí De Quarenta e cinco A sessenta dias Igual no meu caso Noventa dias Um pouco a mais Para as vacas descansarem mais Separa e tire o leite da tarde Começa a tirar só cedo Dando o mínimo de ração possível Né? Aí Ela vai Diminuindo aquele leite Chegando aí A média de dois Três litros Cedo Na ordenha da manhã Né? Aí você pode Começar a falhar ela Falha um dia Né? Recolhe ela E esgota Falha dois dias Depois falha três dias Depois que você falhar Esses três dias Geralmente Não precisa mais esgotar ela É só você soltar ela para o pasto E ela está seca E aí é só esperar A vaca Geralmente aí com Quinze Vinte dias Antes de parir Ela começa A encher o mojo Novamente Com o colostro Que é a primeira Lactação da vaca O primeiro leite Que ela Começa A fornecer Que é destinado A os biselos E aí Depois de Quatro Cinco tirados de leite Que aí volta a tirar Cedo e a tarde Né? Dois Três dias O leite já está Branco Já está limpo Próprio para consumo humano Então vou descer lá embaixo Acabar de tirar o leite das vacas Aqui Lá e vou Estar mostrando lá As vacas lá No pasto Deitada Já estou aqui embaixo Da propriedade A casa lá em cima Aquele capinzão verde Lá é capineiro Do lado do curral E as vacas estão aqui Embaixo Vou mostrar para vocês Aí Aqui está elas Isso aqui é a moirinha Foi a que eu deixei o card No início do vídeo Que Na última cria Ela pariu Um casal de bezerras Gêmeas Ela já está com Seis meses de cria Aqui a peru Também com Seis meses de cria Aí a boneca Ela está atrasada de cria Ela está com Quatro meses apenas Mas eu já Sequei ela Porque ela Estava dando pouco leite E aí eu achei melhor Secar ela Para não esforçar Aquela é uma novilha De segunda cria Vai terceirar agora Para três crias Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das dicas De como secar Uma vaca de leite E Se você quiser Estar ativando as notificações Do canal Rural Extremo É só estar clicando lá Para você poder Estar recebendo Em primeira mão As notificações Logo que eu venho Apostar um próximo vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu galera Tchau